Nós estamos aqui em frente ao corredor cultural, que quando fomos prefeita e vice-prefeita, eu e Cláudia, construímos esse corredor cultural, fomos nós, Fafá Prefeita e Cláudia Regina Viz, nós construímos o corredor cultural, que hoje é uma referência nacional. Pois é, mas eu prefiro que as pessoas julguem, mas para ser honesta, eu vou dizer que a governadora na época era Vilma de Faria, e ela era contrária à nossa gestão, e quem ajudou foi a governadora Vilma de Faria. Eu sou honesta, quem ajuda eu digo, agora quem não ajuda, eu não vou criticar não, mas também não vou dizer que fez não, eu falo a verdade, eu sou positiva, eu sou de palavra. Agora, se vocês, porventura, ouvirem alguém dizer que foi que construiu a Avenida Rio Branco, o corredor cultural, os equipamentos culturais, que tem, se disser que não foi, Fafá e Cláudia, com a ajuda da governadora Vilma de Faria, não está falando com a verdade. Eu sei que vocês, o povo é sábio, é porque tem gente que pensa que o povo não tem consciência, não sabe analisar, mas o povo sabe.